Como que eu escolho uma ação? Como que eu escolho? Bom, eu olho para cinco coisas quando eu vou escolher uma empresa para alocar na minha carteira de investimentos. Quais são essas cinco coisas? Eu acho que tem um grande erro que as pessoas cometem quando elas vão investir o dinheiro delas, porque geralmente elas pegam todo o dinheiro delas e elas colocam em uma única coisa. Isso daqui pode dar muito dinheiro, mas pode fazer perder todo o seu dinheiro também. Então uma coisa que eu comecei a aprender com o passar do tempo é que uma carteira saudável é uma carteira de investimentos equilibrada, é uma carteira de investimentos diversificada e assim você consegue se aproveitar de vários momentos diferentes do mercado. Então o que eu comecei a entender? Que se você pegasse a sua carteira de investimentos, se você fizesse uma espécie de rebalanceamento com ela, você conseguiria ganhar mais dinheiro. Por quê? E supondo que você só tem renda variável e renda fixa, vamos supor que você tenha 50% do seu patrimônio em ações e 50% em renda fixa. E vamos supor que você queira sempre ter 50% da sua carteira distribuída dessa forma. O que vai acontecer? Em um momento que o mercado passa por uma grande crise, o que vai acontecer com a sua carteira de ações? As minhas ações vão cair, teoricamente. Então se elas caírem, o que pode acontecer? Pode acontecer de a minha carteira de investimentos ter 75% de renda fixa e 25% de ações, porque eu passei por uma grande crise. Agora, se eu tivesse 50% e 50% e eu passasse por um grande momento de mercado em que o mercado não parou de subir e subiu demais, seria exatamente o inverso. Eu poderia ter 75% de ações e 25% de renda fixa, porque acontece essa dinâmica de oscilação. Só que se você rebalanceasse a sua carteira periodicamente e você quisesse ter sempre 50% e 50%, o que aconteceria? Quando você passa por uma crise, você ficaria com 75% de renda fixa, 25% em ações, você pegaria uma parte da sua renda fixa e iria comprar ações. Geralmente depois de uma crise. Então você compraria barato, teoricamente. Agora, quando você está passando por um momento de mercado em que o mercado acabou de subir muito, você tem muita ação na sua carteira. E se você rebalanceasse agora e ficasse com 50% e 50%, você venderia depois de uma apreciação muito grande a sua carteira. E se você fizesse isso periodicamente, você poderia ter um resultado muito melhor do que quem só aloca sem pensar no que está fazendo. Ok? Só que como que eu faço isso com o meu dinheiro? Eu não faço isso só com ações e renda fixa. Eu faço isso com classes de ativos diferentes. Então, primeiro de tudo, eu tenho um quarto da minha carteira em ações. E nessa parcela que eu tenho de ações, eu preciso tomar decisões. Ok? Por que que eu tenho ações na minha carteira? Primeiro, qual que é o papel de ter ações na minha carteira? O papel é, não há nada mais lucrativo do que negócios. Por isso que eu tenho ações. Só que, como que eu escolho uma ação? Como que eu escolho? Bom, eu olho para cinco coisas quando eu vou escolher uma empresa para alocar na minha carteira de investimentos. Quais são essas cinco coisas? Primeiro, eu quero uma empresa que tenha lucratividade. Tem alguns indicadores legais de olhar aqui. Você pode olhar para a ROE ou você pode olhar para a ROIC. Então, poxa, se uma empresa a cada cem reais que ela investe ela consegue gerar vinte por cento a mais por ano, é muito melhor que essa empresa mantenha o dinheiro lá do que ela me distribua vinte reais para eu investir num tesouro direto. Certo? Então, eu preciso de uma empresa que tenha uma rentabilidade, uma lucratividade legal. Segundo ponto, eu não quero uma empresa que vai quebrar. Então, eu vou olhar para endividamento. Quando eu olho para endividamento, o que eu vou olhar? Eu vou pegar a dívida da empresa e geralmente eu, Thiago, eu faço o endividamento dessa empresa sobre o EBIT dessa empresa. Então, basicamente, tudo que eu estou falando são coisas que vocês não precisam decorar, vocês precisam entender o conceito. Eu basicamente penso o seguinte, eu pego o tamanho da dívida dessa empresa e essa dívida, ela não pode ser maior do que três vezes o que ela gera de resultado. Por quê? Porque se for muito maior que três vezes, essa empresa começa a entrar em uma zona de perigo, ela pode quebrar a qualquer momento. Terceiro ponto que eu olho, preço. Ninguém tem bola de cristal. Eu não tenho bola de cristal, ninguém tem. Todas as pessoas que estão muito tempo no mercado ou que são muito vitoriosas, geralmente elas dizem, é impossível você prever com exatidão o mercado. Mas eu gosto de tentar criar uma relação entre preço e valor. Então, eu olho para o indicador PL, por exemplo. Nada que eu estou falando funciona de forma isolada. Mas quando você junta com várias outras coisas, isso daqui funciona muito bem. Quarta coisa que eu olho, crescimento. Eu quero uma empresa que ela tenha espaço para crescer. Então, se eu vou pegar uma empresa que vale um trilhão de reais ou uma empresa que vale um milhão de reais, é óbvio que a de um milhão, ela tem mais espaço para crescer. Não significa que ela vai, mas ela tem mais espaço para crescer. Então, eu olho para isso também. Só que o quinto ponto, e é um ponto que as pessoas não olham, é a governança corporativa de uma empresa. Eu preciso de uma empresa que tenha gestão. Eu preciso de uma empresa que ela tenha gestão, que tenha pessoas, que tenha processos. Uma empresa que tenha uma boa governança corporativa. E é assim que eu analiso as minhas empresas, só que com muito mais profundidade. Só que além disso, além de ter mais ou menos 25% em ações no Brasil, eu também tenho 25% em ações nos Estados Unidos. Por quê? Porque parte de todos os nossos gastos são feitos em dólar. Então, o celular que vocês têm, a roupa que vocês têm, o combustível que vocês usam, o computador que vocês têm, tudo isso, tem muitos componentes em dólar. Muitos. Então, pô, eu preciso dolarizar parte dos meus investimentos também, se parte dos meus gastos são dolarizados. Então, eu tenho parte dos meus investimentos em ações nos Estados Unidos, e eu escolho da mesma forma. Só que além disso, eu também tenho fundos imobiliários. Qual que é a função dos fundos imobiliários na minha carteira de investimentos? A minha função é a seguinte. Eu rebalanceio a minha carteira pensando em 25, 25, 25, 25. E os fundos imobiliários servem para eu ter recorrência de aportes. Todo mês, eu recebo rendimentos dos meus fundos imobiliários para eu poder ir rebalanceando a minha carteira mensalmente. O que é um fundo imobiliário? Ao invés de eu comprar imóvel, eu compro cotas de um fundo que compra imóveis. E eu recebo parte dos aluguéis todo mês. Eu compro isso pela bolsa. Ok? Eu recebo todo mês rendimentos e eu compro e realoco mensalmente porque eu recebo aluguel todo mês. Como que eu escolho um fundo imobiliário? Eu olho para a qualidade da carteira desse fundo imobiliário. Então, eu vou olhar basicamente, poxa, é AAA esse imóvel, não é? Ele tem uma relação interessante, não tem? Eu vou olhar para a concentração. Poxa, você tem história de fundo imobiliário que tinha um único inquilino. Esse inquilino saiu e o imóvel inteiro ficou desocupado. Eu não quero. Eu não quero concentração. Para mim é importante ter vários players diferentes. Terceiro ponto, vacância. Você não quer imóveis que estejam muito desocupados. porque senão você tem um custo que não te gera resultado nenhum. E para terminar no fundo imobiliário, eu olho para os custos, as taxas de administração. Olhando isso daqui, eu chego a alguns fundos específicos. E para finalizar, o que eu acho que enriquece de verdade as pessoas é isso daqui. O caixa. Por que eu acho que o caixa enriquece as pessoas? Porque não tem nada pior do que você passar por um grande momento, uma grande oportunidade e você não ter dinheiro para investir. Você passa por um momento desesperador e você não ter dinheiro para aproveitar as oportunidades. E é aqui que as pessoas erram. Por quê? Porque muitas vezes você passa por uma crise e todo o seu dinheiro está na Bolsa de Valores. Não importa o quão controlado, o quão profissional você seja, você vai virar torcedor. Porque se todo o seu dinheiro está lá, obviamente, né? A partir do pressuposto que você não tem um patrimônio realmente muito considerável, né? Porque é um pouco diferente. mas se você estiver construindo o seu patrimônio e todo o seu dinheiro estiver em ações e a Bolsa passar por uma crise, você vai ficar desesperado porque a sua família depende disso. O ensino da sua criança depende disso. Sua esposa, seu marido dependem disso. Então você não pode. Você não pode deixar de ter caixa. De novo, isso aqui é uma filosofia. Tem gente que discorda. Essa é só a minha filosofia. Então as pessoas, quando o mercado está subindo, elas tendem a comprar mais mercado. Quando o mercado está caindo, elas tendem a vender mais mercado. Eu faço exatamente o oposto. Conforme o mercado sobe, eu vou alocando um pouco mais em caixa e quando ele cai, eu faço exatamente o inverso. Então,